Música Autoriza o juiz, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Botafogo, Lúcio Flávio já foi desarmado pelo Souza Léo Moura, Toró pediu, bola pro Souza, condição legal, bateu pro gol, Renan defendeu Essa foi a primeira defesa do jogo aos 25 minutos no primeiro tempo Essa é a Ibsen, fazendo o lançamento, boa bola pro Marcinho, na ponta direita, ele faz o cruzamento, por baixo, olha a cegada Defendeu o Renan, o chute do Souza que chuta a placa Lúcio Flávio faz o cruzamento, toque de cabeça, não havia impedimento, é tiro de meta O Fábio não acredita, Lúcio Flávio fez o cruzamento, Bruno saiu e não achou O Juan Marcinho na entrada da área, bateu pro gol, o Renan deu rebote De frente pro gol Errou o passe Wellington de cabeça na direção do Fábio, a bola passa pelos Fábios O do Botafogo ainda tocou na bola Jogada individual do Eduardo, bonita jogada na linha de fundo do Eduardo, bateu na trave Ponto ativa do Eduardo E tem resposta justamente nas costas dele Sai do gol, Renan, a bola foi tocada, domina Gol É do Flamengo Opina Pede a bola a Gutenberg e Fonseca, fim do jogo O Flamengo vence o primeiro jogo, domingo que vem, mais 90 minutos A Smallest A��. Arty. . .